Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse programa é um programa de utilidade pública da TVE, ele vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira, às seis horas da tarde, você é pego de surpresa, porque... Não, de surpresa não, porque você já está assistindo sempre o nosso programa. Então, você está assistindo a programação da TVE, que é muito boa, dicas de passagem, principalmente uma programação infantil dedicada especialmente às crianças. Então, você está ali, às seis horas da tarde nós entramos no ar. Aí nós tratamos de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os temas que nós tratamos aqui no programa. E você sempre faz o programa junto conosco. Embora a gente esteja na nossa casa, o doutor Santini esteja na casa dele. Eu falei do doutor Santini porque ele que vai participar do programa hoje. E, então, vocês podem mandar as perguntas pelo nosso e-mail, que é esse que sai na tela, ou então através do nosso WhatsApp. Vocês podem usar o nosso WhatsApp. Vocês podem usar tranquilamente o nosso WhatsApp, devem usar, para fazer as perguntas, que chegam em grande número e que a gente nem sempre pode responder a todas. Se você quer ver esse programa ao vivo também, pode acessar a nossa página no Facebook. E ali você entra no endereço que nós colocamos aí e você assiste o programa onde você estiver. Pode ver também o nosso programa no YouTube. Basta você acessar esse endereço que está na tela aí. Mas se você tem alguma dúvida a respeito de qualquer um dos assuntos que foi tratado aqui no programa, vocês podem assistir novamente o Consumidor em Pauta. A nossa reprise é diariamente às sete e meia da manhã. Tá bom? Então tá. Quero levar a vocês, antes de anunciar o nosso convidado de hoje, que a partir de janeiro nós estaremos com uma programação totalmente nova e diferente aqui no Consumidor em Pauta. Trataremos, eu vou dar dicas para vocês durante a programação agora de dezembro. Mas a gente vai ter uma programação de verão especial tratada para vocês. E hoje eu falei que nós temos direito do consumidor e que eu vou falar com o doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo bem. Sobrevivendo, mas com muita saúde. E uma grande expectativa que a gente logo, logo estaremos fazendo esse programa presencialmente. É verdade, é verdade. É um programa que o doutor Santini vai participar também. Todos os advogados vão participar com uma maior intensidade, uma maior ligação entre os nossos telespectadores e o pessoal que participa do programa Consumidor em Pauta. O senhor está na Coronel Bordinho, está em Canela. Está onde, doutor Santini? Hoje eu estou na serra, resolvi dar uma fugida. Aqui está um pouquinho mais tranquilo, tem uma liberdade um pouquinho mais ampla, mas com todos aqueles nossos cuidados. E aqui é maravilhoso, porque muito verde, ar melhor que Porto Alegre, mais puro. E o convívio aqui é sempre muito prazeroso, como é prazeroso também em Porto Alegre. O doutor Santini está em Canela e graças à equipe técnica da TVE nós estamos colocando esse programa no ar. Eu aqui em Porto Alegre, no meu escritório, o doutor Santini lá em Canela, na casa dele. Vejam vocês que é um esforço muito grande da equipe da TVE em nos colocar no ar para que vocês não percam o Consumidor em Pauta. Doutor Santini, eu tenho várias perguntas aqui para fazer e quero começar com a pergunta que nos vem lá da cidade de São Leopoldo. E quem nos manda é a dona Jaqueline. Ela diz o seguinte, minha mãe tem um cartão de crédito que usa há 14 anos, pagando sempre em dia. Na tarde de hoje, ela nos mandou ontem essa pergunta, solicitou um serviço a domicílio e passou o cartão e não conseguiu realizar o pagamento. O profissional acabou retirando a peça que já havia trocado e minha mãe passou por um constrangimento. Ao falar com o banco, esse informou que havia cancelado o cartão por causa da pandemia. Como ela não foi informada do cancelamento, tendo passado por um constrangimento desnecessário, a quem ela deve recorrer? Vai ao PROCON ou procura um advogado? Olha, Jaqueline, Edição Leopoldo, primeiro, o bom exemplo que a Jaqueline nos traz, que a mãe dela é portadora de um cartão de crédito e paga sempre em dia. E acredito que ela paga à vista, que é a melhor forma de a gente usar cartão. Quando a gente parcela, a gente pode encontrar um problema logo ali na frente pelos juros extremamente elevados e depois a gente não consegue pagar. Mas, Jaqueline, realmente esse constrangimento não deveria acontecer. Agora, vamos assim, ser proativo. Pode ter ocorrido algum problema de digitação, etc., porque o próprio administrador do cartão, seja através do banco ou administrador, porque o banco muitas vezes representa, mas a responsabilidade é da administração do cartão. Ela, por segurança, quando tem alguma dúvida, ela não libera aquela compra ou aquela despesa. Eu só vou citar um exemplo, também tenho mais de 20 anos, cartões, esses dias fiz duas, três compras pela internet, num cartão que a gente usava pouco e não liberou a compra. Mas foi pela internet, não, não passamos o constrangimento. Agora, o que deveria ter ocorrido logo em seguida é um comunicado, um SMS, uma mensagem, um e-mail, etc., ou do banco ou da administradora. Como não ocorreu, Jaqueline, e a sua mãe passou um constrangimento e tem prova pessoal, porque o próprio fornecedor teve que retirar a peça, ela pode representar, né, ela pode representar o banco e a administradora através de uma ação no julgado especial, aí em São Paulo, no fórum, por dano moral. Pode. Agora, antes, eu faria o seguinte, recomendaria a titular, que é a mãe, entrar em contato com a administradora do cartão ou com o gerente do banco e identificar por que que não foi liberado nesta operação e se o cartão efetivamente e definitivamente está cancelado. Bom, aí se isto for confirmado, aí só resta, Jaqueline, o melhor caminho, ela pode denunciar, inclusive, o banco e a administradora no Banco Central, além do PROCON, né, mas o mais efetivo é uma ação no juizado especial por dano moral. Doutor Santini, a pergunta agora é da dona Nisse, que mora na cidade de Canoas. Ela pergunta o seguinte, pode uma dívida de mais de 10 anos estar no Serasa em outra financeira? Comecei a ser cobrada por uma dívida antiga, muito antiga, que nem consta mais no SPC, mas segue aparecendo no Serasa. Eles devem retirar meu nome ou fica para sempre? Não, não, Nisse. São duas situações diferentes. O devedor, hoje, que por qualquer circunstância não pode pagar, ele tem grande possibilidade de ser negativado o seu nome, o CPF, no Serasa e SPC. E no momento que isso acontece, o Código de Defesa do Consumidor permite que o nome desse titular, desse consumidor ou consumidora fica pelo período de 5 anos, o nome negativado. E quando fechar 5 anos, imediatamente, ou seja, logo após completar isso aí, o nome tem que ser retirado, tem que ser limpo, independentemente de pagar ou não pagar a dívida. Agora, a dívida, ela não desaparece, a dívida continua, mas não pode ser colocada uma segunda vez no Serasa e SPC, pelo mesmo motivo. Então, o que que... São duas situações. O nome tem que ser tirado. Se tirou do SPC, não tirou do Serasa, representa, e isso está causando um prejuízo, constrangimento, etc., e requer uma ação por dano moral, porque não cumpriram o dever que era retirar no aniversário de 5 anos. Agora, a cobrança continua, mas não pode usar meios e artifícios de criar constrangimento, ligando para casa, ligando para o trabalho, deixando o recado, etc. Tem meios administrativos para cobrar e meios judiciais. Então, é essa a situação, Nirce. Dívida continua, agora, seu nome já deveria ter saído. Não pode ser o Serasa e o SPC, representa ou denuncia no Banco Central. A dona Elisabeth, que mora aqui em Porto Alegre, ela disse que recebeu uma conta de luz absurda no valor de R$ 3.500,00, e que, normalmente, a conta dela não passa de R$ 200,00. Foi constatado que foi culpa do temporal que derrubou uma árvore que ficou mandando energia para o meu posse. Mesmo assim, querem me cobrar R$ 1.400,00, mas que não tenho condições de pagar. Falei com o gerente da cooperativa que fornece energia e ele me confirmou o valor. Não vou conseguir pagar mesmo parcelando. E a dona Elisabeth quer saber o que ela faz, doutor Santini. É, a dona Elisabeth, ela é uma concessionária de energia elétrica. Quem regula toda a concessão de energia elétrica é a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. E quem representa a ANEL aqui no Estado, e isso facilita para nós, consumidores, é a GERGS, a qual a gente foi conselheira e presidente lá. Então, a gente conhece bem o caminho Elisabeth. O perfil de consumo da Elisabeth ficava em torno de R$ 200,00. Isso aí é líquido e certo. Se houve um sinistro por temporal, etc., a companhia tem responsabilidade. Ela fala numa cooperativa. Eu não conheço cooperativa de energia elétrica, mas eu acredito que existe. mas ela também, as cooperativas, são reguladas pela GERGS. Então, Elisabeth, se você já procurou a concessionária de energia elétrica e eles fizeram uma contraproposta de R$ 13.500 para R$ 1.400,00, e você não concorda, você abre um procedimento na GERGS. Eu vou dar aqui o telefone, você não precisa se deslocar, R$ 0800-727-0167, a GERGS, é a Agência de Regulação de Serviços Públicos concedido do Estado do Rio Grande do Sul. Então, façam um registro, porque eles abram um processo. Além do mais, você deve ter feito um protocolo. e se foi uma avaria por temporal ou por qualquer outra situação que não é responsabilidade do consumidor ou da consumidora, a responsabilidade é da operadora. Nesse caso, não tendo um sucesso no campo administrativo, e eu acredito que você vai ter, porque a GERGS faz esse papel de um PROCON, você poderia também ir no PROCON, mas a GERGS é especializada nesse assunto. Então, ela tem melhores condições de dar um retorno efetivo. E se você não for atendida plenamente naquilo que você está buscando, você ainda tem um juizado especial. Mas a GERGS é o caminho. Está bom, Elisabeth? Doutor Sancini, nós estamos fazendo um rápido intervalo, mas o senhor sabe, ele é bem rapidinho mesmo, é só o tempo da gente tomar uma golinha d'água que a gente vai e volta. É, Lápte e Volte. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando de direito do consumidor. Esse programa teve origem exatamente tratando desse item, direito do consumidor. Eles estiveram aqui o doutor Sancini, o doutor Bonato, o professor Mestre, uma série de pessoas que estiveram aqui e acertando o programa O Consumidor em Pauta. Então, o doutor Sancini é um dos fundadores desse programa. E eu lembro a vocês que em janeiro nós estaremos com uma programação especial dentro do Consumidor em Pauta. Especialmente para vocês será a nossa programação de verão que começa em janeiro. Doutor Sancini, vamos voltar às perguntas então, doutor Sancini. A próxima vem da cidade de Canoas e que pergunta uma telespectadora que pede para não ser identificada. Ela disse que foi até uma loja comprar um presente para uma amiga minha. decidiu examinar o que gostaria de comprar, mas ela deixou cair o mesmo e o produto quebrou. A vendedora que estava me atendendo disse que eu teria que pagar. Aleguei junto à responsável pela loja que estava examinando para ver se gostava mas não adiantou. Paguei e pergunto se existe possibilidade de rever meu dinheiro. Olha, a consumidora anônima de Canoas é essa uma situação que não tem base legal porque quem causou a queda e coisa mesmo que estivesse examinando o produto era o consumidor ou era a consumidora. Então, em tese não tem. Não tem nem o direito vai ter a responsabilidade de quem estava examinando. O que eu faria é voltar lá que normalmente isso já acontece quando inclusive pais e mães vão comprar alguma coisa em loja e que tem coisas que são quebráveis. Criança muitas vezes tem um hábito criativo de pegar, examinar e deixar cair também que é normal. Adulto também deixa cair não é só criança. Então, é o seguinte é essa consumidora de Canoas tentar falar com o dono da loja ou com o gerente mas não ele não tem obrigação. Eu já vi lojas dizendo não, não, deixa comigo aí eu assumo etc. A pessoa consumidora educada pede desculpa e agradece. Pode ocorrer isso mas ela em tese não tem nenhum direito porque ela que provocou a queda e consequentemente o prejuízo. O senhor Carlos mora na cidade de Esteio e o doutor Carlos conta uma situação que eu já passei diversas vezes. Estava na rua da Praia em Porto Alegre quando começou a chover e imediatamente como chovia forte e eu precisava continuar andando comprei um guarda-chuva de um vendedor eles aparecem aos montes quando começa a chover isso é verdade quando começa a cair os primeiros pingos d'água todas as esquinas da rua da praia ali e bordes ficam tomadas de veletores de guarda-chuvas. Paguei 25 reais e não cheguei a andar duas quadras e o guarda-chuvas fechou e não consegui abrir mais. Voltei até o vendedor que me informou que eu não poderia trocar mais pois o guarda-chuvas tinha sido usado. Bom como edição um bando acabei perdendo os 25 reais. Ele quer saber se isso é normal doutor Santino. Olha em tese Carlos disse é normal o que não é normal é a atitude nossa de consumidores e não vou condenar o Carlos nem o Machado nem eu eu já fiz isso aí a gente não deve comprar produto de qualquer natureza que não seja legal né isto são produtos piratas é o comércio informal nós há muito tempo quando eu estava no Ministério de Justiça e que a gente combatia por exemplo assim esse comércio ilegal venda clandestina de produtos sem nenhuma segurança adulteração de combustível com a delegada Zéli a gente deveria ter uma lei que deveria se responsabilizar a gente falava até a palavra mais enxuta prender os dois quem vende quem compra eu estou dizendo isto porque a gente acaba muitas vezes pela pressa urgência comprando um produto que sabe que tem risco né ceder etc não deve porque atrás da pirataria é desse comércio ilegal tem vários outros crimes então não estou condenando o Carlos mas em tese eu ia perguntar Carlos tu tem um cupom fiscal ou nota fiscal não tenho é a única garantia que eu tenho para representar contra o fornecedor e ele não é uma pessoa jurídica é um ambulante é uma pessoa física que tem uma relação de comércio né de venda com outra pessoa física então lamentavelmente Carlos é e ele pagou bem 25 deve ser aqueles guarda-chuva grande então o seguinte o cara eu já tive lá na Colômbia que pratico muito isso aí uma vez eu perguntei para um ambulante se caso tivesse um defeito eu não comprei nada se tivesse defeito o que ele vendia se a gente podia trocar eles eles me afirmaram que sim lá eles mantinham a palavra mas não tinha documento nenhum também então Carlos lamentavelmente não tem o que fazer é eu recomendo a todos que estão nos ouvindo evitam de comprar produtos de origem duvidosa produtos piratas ali no centro tem muita coisa a gente compra pelo preço pela pressa etc a gente está sustentando uma rede de crime incalculável e de sonegação e de extinção de emprego que é tão importante para a sociedade e para a dignidade humana agora é impressionante doutor Santini como aparece vendedor de guarda-chuva quando começa a chover em Porto Alegre e dificilmente algum deles tem alguma nota para dar para a gente desculpa na corrida ali vai embora e se estragou azar é que nem o Carlos é a gente tem o lado da boa fé do coração eles estão ganhando honestamente eles até podem estar ganhando honestamente mas quem comanda é esse comércio ilegal eles praticam vários crimes então a gente tem que começar a pensar e a gente fez muitos trabalhos com o Sindiloja com o CDL com o Adelice que era secretário da SMIC na época com a delegacia do consumidor que continua fazendo a Fé Comércio que tem um comitê hoje de combate ao comércio ilegal e informal o Ministério Público mas isso aí eu digo que nem parata não adianta chega os fiscais desaparecem os fiscais viram as costas e aí não temos fiscalização efetiva plena em 24 horas por dia então o que que cabe cabe nós consumidores ser responsáveis vamos fazer a nossa parte vamos evitar de comprar para evitar um mal maior para a sociedade como um todo a próxima pergunta é do Ademira aqui de Porto Alegre ele comprou um carro numa loja especializada pagou as primeiras prestações e com a pandemia o salário dele foi reduzido no mês de agosto pergunto se posso procurar o banco que financiou o carro para reduzir a prestação já que estou sem condições de pagar existe alguma outra solução existe doutor Santini existe Ademira esse é um fato superviniente causado por uma situação atípica etc onde ele teve uma queda na renda mensal dele ou da família dele imediatamente o banco não vai aceitar ele tem que procurar o poder judiciário conforme o valor até 40 salário mínimo ele pode ir no juizado especial abrir um procedimento para a renegociação da dívida tendo em vista esse fato superviniente que é a pandemia e que levou a redução de renda ou perda de emprego etc no caso dele perdeu aí há uma nova negociação mediada para o poder judiciário aonde as partes vão acordar amplia o número de meses diminui o valor da prestação e assim que se faz então nessa situação o melhor caminho o banco não vai não vai aceitar e também vai ficar em desvantagem na negociação então vai direto ao juizado especial até 40 salário mínimo seu financiamento fica nesse valor e se for acima poder judiciário aliás é justiça comum aí não é justiça especial aí aí sim aí tu tem que contratar um advogado né e aí se tu não tem dinheiro como ele está vai na defensoria pública que eles te oferecem um advogado para fazer a petição inicial e acompanhar o processo doutor Santini o senhor vai participar da nossa programação de verão né isto até tu fez duas chamadas eu gostaria também de dizer alertar aqui e dizer nós vamos dar várias dicas muito importantes do cotidiano da vida do consumidor da sua relação com o fornecedor direitos e deveres dicas assim importantes que normalmente elas vêm nas perguntas durante o ano mas dicas assim pontuais por exemplo assim eu vou numa casa de show que agora está fechada perdi a comanda eu devo pagar multa ou não não responda doutor Santini não responda não responda eu estou respondendo no dia do programa então tem várias dicas várias dicas que o programa vai ser diferente e nós temos uma nova lei só para dizer a lei geral de proteção dos dados isso é importante eu digo quando alguém me pergunta o senhor quer o cpf no cupom fiscal eu digo não não precisa o meu cpf já está no mundo só que essa situação foi criada uma agência nacional de proteção de dados a nível federal e foi criada uma lei que vai entrar em vigor agora em agosto se não me falo memória do ano que vem então essas informações eles têm que saber porque quando alguém usar o nosso dado sem autorização expressa do titular nós vamos dizer o que ele deve fazer então tá doutor Santini vamos falar bem sobre isso a partir de janeiro tá bom doutor Santini muito obrigado pela sua participação nesse programa uma boa estrada aí em Canela o senhor aproveite bem um abraço muito grande na doutora Creuza e votos de que o senhor volte sempre aqui né nem precisa lhe convidar mais o senhor já faz parte muito bom a recíproca verdadeira aí pra essa querida família e a querida família dos consumidores e consumidoras tá bom muito obrigado doutor Santini muito obrigado a todos vocês lembrando que amanhã terça-feira eu estarei de volta aqui e vou tratar às seis horas da tarde de direito do trabalho a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá